Via 41 lança novo layout em seu portal de notícias. Ao completar oito anos de existência, o portal de notícias Via 41 lança um novo layout com mais conteúdo jornalístico, facilitando a navegação e a visibilidade das reportagens. A nova identidade visual do Via 41 dá destaque às notícias mais importantes do momento. A publicidade também ganhou novos espaços, sendo na horizontal e na vertical das páginas. A nova versão também está adaptada para smartphones e tablets em diversos tamanhos de tela. Dinamismo e modernidade é a proposta que o Via 41, em comemoração aos seus oito anos de existência, oferecendo aos seus internautas o compromisso e a competência com as notícias publicadas em tempo real, Contribua com o jornalismo do Via 41, com fotos, vídeos e informações de algum fato presenciado. O canal aberto para o internauta é via WhatsApp 739-8213-8727. Após o conteúdo enviado, a nossa equipe vai apurar a velocidade perante aos órgãos competentes e a reportagem será publicada em nosso portal de notícias. Via 41, na direção da notícia.